Visitar museus pode curar doenças? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast pra quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos pro secado da paróquia, Altair? Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo pra uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. E antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas. Porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Baffa e pela Ioli Melo. Ouça o recado que elas deixaram pra você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast As Matildas. Fala, galera do Naruhodo. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Eu sou a Grécia Baffa. E eu sou a Ioli Melo. Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta. Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera produzido por mulheres, procure pela hashtag Mulheres Podcasters. E encontre a gente também no Twitter, arroba As Matildas. No Instagram, arroba As Matildas Oficial. No Facebook e no site do Cinemação. Altair, pergunta de ouvinte hoje, Altair. Uma pergunta estética. Pois é, rapaz. A pergunta veio do Nathan Albertassi, que tem 26 anos, é webdesigner e mora em Montreal, Quebec, Canadá. Ah, até a Bia. Mas ele avisa que é nascido em Volta Redonda e pede pra mandar um abraço pro pessoal de Volta Redonda. Isso, um abraço pra todo mundo aí do Rio. Um abraço, Volta Redonda. Ele manda o seguinte, Altair. Primeiramente, meus parabéns pelo incrível trabalho com o Naruhodo. É incrível e eu estou viciado. Já maratonei até o episódio 100 neste momento. Mas ele diz o seguinte também, Altair. Que hoje eu me deparei com esse artigo que diz que visitar um museu pode curar doenças. E que há provas científicas que a arteterapia pode sim ser benéfico para a saúde. E aí eu pensei, sendo como um ótimo tema pros meus amigos do Naruhodo. Pois é. Altair, quem, existe alguma prova científica de que visitar um museu pode curar doença? Nessa matéria não fala qual tipo de doença é tratada. Estaria isso ligado ao efeito placebo? A arte é uma espécie de homeopatia? Olha aí, ele manda aqui o link do artigo que está no post, né Altair? Inclusive é um artigo do Fórum Econômico Mundial. Exatamente. Está no post do episódio. E aí, Altair? O que a ciência tem a dizer sobre essa afirmação, hein? Várias coisas, na verdade. É bem interessante. A gente quer aproveitar para falar sobre a importância dos museus mesmo, né? Para a vida cotidiana, assim. Sim. Esse artigo do Banco Mundial, do Fórum Mundial Econômico, é um artigo de pesquisadores do Canadá também, né? Como nosso ouvinte, especificamente de Montreal. E eles recomendam, assim, eles dizem que visitar museus tem a ver, por exemplo, com a noção de bem-estar. Você melhora a sensação de bem-estar das pessoas. Certo. É responsável por como você melhora o seu bem-estar, tem um ganho de percepção, de auto-percepção. Isso é importante para não a cura, mas para a prevenção. Isso que é importante. Ah, tá. O artigo fala em prevenção e não em cura. Exato. Então, assim, não podemos dizer que museus podem curar doenças. Não é um artigo científico, né, Otair? É bom deixar claro, não é um paper. É por isso que não é um desapontando estudos. Exatamente. É um artigo opinativo, mas ele põe algumas referências. Tanto que eu coloquei uma, além desse próprio link, né? Dessa notícia, a gente colocou na descrição aí do post. Mas eu coloquei também uns outros artigos mostrando características de eficácia. Certo. De visitar museus. Por que que museus são importantes para as pessoas se autoconhecerem? E isso pode servir como algo ligado à prevenção de doenças. Tá. Então, tem um artigo muito interessante, inclusive, que vamos deixar na descrição, que é a ideia de museus de arte como uma forma de promover qualidade de vida em populações, em cidades, né? Então, assim, gostaria de aproveitar essa discussão desse episódio para falar dos aspectos positivos e negativos dos museus. Tá. Porque como tudo no mundo é dialético, né? Exceto em lugares que são polarizados, que na verdade não existe essa polarização, isso é parcial, as coisas são dialéticas. Então, os museus em geral, eles são muito importantes. Não só para, do ponto de vista individual, para melhorar a percepção que os indivíduos têm da sua própria história, deles mesmos, e inclusive das suas auto-percepções, os museus também são formas de dominação cultural e são muito regressivos também, né? Então, metade do episódio vai ser das partes positivas e metade das partes negativas. Nosso ouvinte fala no e-mail sobre a questão da arte-terapia. A arte-terapia é uma terapia. Então, ir no museu não é uma terapia. Ir no museu, no mínimo, é um comportamento. Pode ser considerado como uma atividade cívica, pode ser considerado como uma atividade de lazer, mas não é uma terapia formalmente, tá? Por isso, vamos ter um outro episódio falando especificamente da arte-terapia. Quais são as evidências sobre a eficácia dessa terapia, tá? Mas falando dos museus, tem um filósofo, né? Nos últimos episódios temos falado bastante de filosofia porque é útil, né? É importante. Tem um filósofo que, na verdade, ele explica muito bem por que as pessoas devem visitar museus hoje em dia. Como o museu, no lado positivo, pode ser uma forma muito importante de engrandecimento do indivíduo e de auto-percepção, que é o Schopenhauer. Schopenhauer, né? Não sei se você já leu alguma coisa do Schopenhauer. Já leu alguma coisa. De nome, assim, muita gente conhece, né? Eu quero fazer um resumo de algumas ideias do Schopenhauer. Ele tem um livro, ele tem alguns, mas ele tem um livro que, assim, pra... Você não precisa ser estudante de filosofia pra ler, assim, é um livro que dá pra ler, que é O Mundo como Vontade e Representação, um dos principais livros dele. Tem quatro volumes, tá? É um livro grande, você vai se divertir por bastante tempo, mas eu vou fazer um sumário, principalmente da parte 3, do livro, do tomo 3, desse texto do Schopenhauer. Ele é um filósofo dos anos 1870 e ele é um dos inauguradores de uma área da filosofia que falamos também, na parte 2 do nosso... do Naruhodo sobre se a ciência explica tudo. Na parte 2 comentamos isso, que é a questão do existencialismo, tá? O Schopenhauer é representante do existencialismo, sobretudo do existencialismo ateu, né? Pessimista. Ele é um dos principais representantes do pessimismo, né? Quanto vertente filosófica. E é interessante falar dos museus nesse contexto. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. Schopenhauer, nessa ideia, o mundo como vontade e representação dessa vontade, né? Então, ele descrevia um termo que se chama vontade. A descrição que ele dava, a vontade é uma urgência cega. Então, as pessoas vivem no mundo e o mundo tem regras próprias que são muito maiores do que elas. Lembrando que a filosofia, em geral, é dedutiva, tá? Você tem premissas. Então, você vive num mundo que tem certas regras e essas regras são mais fortes que você. Logo, você é controlado pelas coisas, né? E você é controlado por uma entidade, uma entidade energética, não pense em nada transcendente, mas uma entidade natural chamada vontade. E a vontade é uma urgência cega, tá? Ele usava, ele se baseia muito no Kant. Kant tinha um conceito que se chama coisa em si, tá? A coisa em si é a coisa pela coisa. Então, quando você pensa na natureza, a natureza é uma coisa em si e ela te controla, de certa forma, tá? Então, se você, por exemplo, se você tem 1,80, você não vai conseguir sair voando. Você não vai conseguir ter dois metros se a sua natureza é pra 1,80. Então, você tem certas restrições naturais e as regras que regulam essas restrições, Kant chama de coisa em si e Schopenhauer chama de vontade, tá? Quais são as causas materiais dessa vontade? Schopenhauer dizia que são as nossas percepções. Percepção física mesmo. Então, nós não vemos infravermelho. Então, a gente não consegue ser controlado pela luz infravermelha, né? Porque a gente não usa isso. Isso são as causas materiais, é o nosso próprio corpo. E tem causas finais para essa vontade, que é a teoria darwinista. Então, nós vivemos num mundo natural, onde o objetivo dos indivíduos é competir e se reproduzir, né? Pelas leis da seleção natural. Inclusive, Dawkins usa esse argumento pra falar da questão do gene egoísta. E isso é a causa material da vontade. Então, a gente vive num mundo regulado pelo nosso próprio corpo, pela natureza e pela seleção natural. Logo, nós vivemos a deriva das coisas. Não tem como ser otimista, certo? Você tem que ser pessimista, né? E, basicamente, o Schopenhauer fala isso, né? Que o pessimismo é que você vive num mundo de sofrimento inevitável. Não tem escapatória. Você nasce sofrendo e morre sofrendo. Basicamente é isso. A corrente existencialista, basicamente é isso. Aí, o Nietzsche se baseia nessas premissas também. Só que ele tira a sarra das coisas. Wittgenstein fica deprimido. E o Schopenhauer é ranzinza. Tipo, é basicamente isso que a gente vê. Inclusive, essa herança vive até hoje, né? E aí, o Schopenhauer fala. Que droga, né? Que desgraça de vida, inútil, né? Aí, ele fala. Não, mas calma, né? Existem três formas de você fugir do jugo da vontade, né? Ou seja, existem três formas de você se abstrair desse sofrimento inerente às coisas. E aí, ter uma certa sensação de plenitude. Ou de percepção estética, né? Quais são as três formas? A primeira é o próprio senso de percepção estética. Então, ele defendia que as pessoas deveriam ser artisticamente educadas. Sim. Você perceber arte, né? Estudar e entender arte. A segunda forma era ter um tipo de comportamento de compaixão pelos outros, né? Você ser caridoso, você ter compaixão pelos outros. No momento que você faz algo legal para os outros, sem que essa coisa seja ruim pra você, você tem uma sensação de bem-estar que te coloca num estado mais pleno. Nem que seja por um pouquinho, né? Esse estado de compaixão. Então, livra, você foge um pouco da vontade, né? Desse jugo da vontade. E a terceira forma, que ele chama de resignação ascética. Que é basicamente por isso que Schopenhauer se aproxima muito do budismo. Que essa coisa do budista, principalmente uns certos tipos do budismo, que ele vai no alto da montanha meditar embaixo da cachoeira. Sabe? Essa coisa de você não sentir nada, se isolar do mundo. São as três formas de você fugir do jugo da vontade, tá? É basicamente a maneira como as pessoas vivem hoje. São essas três formas, né? A experiência estética é tipo o cara que assiste todos os filmes, sabe de tudo, mas na verdade é um puta recalcado. Fica sofrendo internamente, mas usa camisas coloridas, pelo menos. Com e-sharpes e óculos redondos, né? A ideia da compaixão é essa maldita coisa da psicologia positiva. que fala que você tem que ter empatia por tudo, né? Ao invés de alteridade. Então tem muita gente, ah, você tem que ter empatia por todo mundo, a pessoa boazinha, faz bem pra todo mundo, mas no final sofre também, não dá conta. E a resignação acerta é basicamente o povo namastê-gratidão, né? Que fica se isolando. Em geral é o povo que tem dinheiro, né? Fica se isolando, fazendo as coisas, mas no final também sofre. Então Nietzsche tirava sarro do Schopenhauer, e é verdade. As três maneiras de fuga, vamos dizer assim, não resolviam o problema. Porque é uma fuga, né? Mas Schopenhauer, ele e o Nietzsche viveram na mesma época, né? Ele explorou isso bem, né? A questão da estética, né? E é isso que eu quero mostrar e relacionar isso com a ideia do museu, né? Tudo bem, você tem essas três formas de fugir. Eu só vou falar da experiência estética, tá? Sobre a compaixão e a resignação, você lê o resto do livro, tá bom? Porque a experiência estética é o que a gente vai usar aqui. Ele colocava mais três conceitos sobre a percepção estética. Como que se dá essa percepção estética? Só pra dar um exemplo pras pessoas, você não precisa ser cientificamente educado, você não precisa saber tudo de autor, de arte, de livro, você não precisa saber nada disso. Todo mundo já passou por isso uma vez. Sabe quando você, às vezes, que seja num museu, às vezes você tá num museu, você não sabe nenhum dos nomes dos artistas de nada. Mas, de repente, uma peça artística puxa a sua atenção. Você olha pra ela por um segundo e você fica meio que paralisado. Nem que seja por um instante. O tempo anda... Capturado, né? É, o tempo anda mais devagar, sabe? Isso é a sensação de experiência estética que o Schopenhauer fala. Ou, por exemplo, não precisa ser no museu. Às vezes você faz uma viagem e vê uma paisagem. E, de repente, você para. Nem que seja por um instante. Esse instante você fugiu do jogo da vontade. Você não está sob jogo da natureza, nem da física, nem das suas próprias vontades biológicas. Era isso que o Schopenhauer queria estimular nas pessoas. Esse senso de percepção estética, em que você se esvazia por um segundinho. Que as pessoas buscassem isso. Que o objeto da sociedade, inclusive o objeto da ética, fosse isso. Possibilitar que a educação gerasse isso nas pessoas. Que gera uma sensação de deslumbre. Sabe? Por um instante muito pequeno. E aí ele fala que essa experiência estética pode ser dividida em três fases. Ou três tipos. Que é a experiência do belo, a experiência do estimulante e a experiência do sublime. Se você vê os museus, principalmente os museus modernos ou mesmo os clássicos, em geral eles estimulam uma dessas três coisas. Ou mais de uma. Os museus mais chiques. Em geral, assim, idealmente eles tentam estimular as três. É, mas é porque aí vai do indivíduo. Às vezes você gosta mais de algumas coisas do que outras. Então, o que é a experiência do belo? Para o Schopenhauer. Há discussão, mas vou focar só no Schopenhauer. O que é a experiência do belo? Em geral, você tem a sensação do belo quando você olha uma coisa, essa coisa te prende e de repente vem uma ideia na sua cabeça. Nossa, isso é bonito. Né? Tipo, ah, interessante, bonito. Isso vira algumas palavras, né? Você não pensou antes de olhar para a coisa que aquilo é bonito. Aquilo puxou você. A experiência do belo, em geral, ela é experienciada quando você vê objetos da natureza. Então, flores, plantas, seres, né? Passarinhos bonitos, coisas do tipo, né? E a experiência do belo, ela pode ser positiva quando você vê plantas, aves, coisas assim, né? Em geral, objetos naturais. E ela pode ser negativa quando você vê, por exemplo, uma exposição que remete à morte. Que são coisas belas, mas representadas no sentido de finitude. Então, a experiência do belo pode ser positiva ou negativa. O teatro, o museu costuma estimular isso nas pessoas às vezes, né? Para gerar ou satisfação ou crítica, né? Você tem a experiência do estimulante. O que é a experiência do estimulante? É algo que não é só uma coisa passiva, de percepção estética. Ela te induz a fazer algo. Exemplos. Existe na TV uma onda de culinária. Culinária é uma experiência estimulante, segundo Schopenhauer. Sim. Culinária e reforma de casa. Exato. Essas coisas de viagem, sabe essas coisas? National Geographic, de, sei lá, essas coisas de cozinha, de arquitetura. É isso. Estimula o seu... Não estimula o senso de belo. Estimula o senso de estimulante. Você fica vendo, nossa, eu queria visitar, eu queria ver, eu queria fazer isso. Não é o belo de você ficar parado em êxtase. Não. É o negócio de querer ver, tá? A pornografia também tem isso. Mas a pornografia é artística. Então, a noção do nu, das formas harmoniosas, coisas do tipo, também é algo estimulante. E o aspecto negativo do senso de estimulante são coisas que geram nojo ou repugnância. Hoje em dia é muito comum em filme. Então, hoje tem uma onda muito grande de filmes de terror. Então, esses filmes de terror que geram uma tensão interna muito grande, estimula o senso de percepção de estimulante. Não é belo, é estimulante. As pessoas buscam muito isso. E tem a experiência do sublime. Então, a experiência do sublime, ela é algo maior que o belo e o estimulante. É algo que... O belo é quando você olha uma coisa e fala, nossa, que bonito. O estimulante é algo que você olha e fala, nossa, eu queria fazer isso. O sublime omite a palavra. Você não tem palavra. A descrição, a coisa que o Schopenhauer fala que mais gera a noção de sublime é olhar para o céu estrelado. Porque ele dá a noção de infinito. Você não consegue mensurar. É algo imensurável. Não existe a palavra quando você olha para o céu. Tem uma coisa de infinito e, ao mesmo tempo, da sua pequenez. Exato. Perante aquilo. Exato. É o aspecto dialético do sublime. Eu me lembro de ter tido essa sensação a primeira vez que eu mergulhei. Por exemplo. É uma outra sensação. O fundo do mar, né? Também tive muita sensação de pequenez e de infinitude, ao mesmo tempo. E uma dificuldade em expressar o que é aquilo. Exato. Essa é a sensação que Schopenhauer diz com a noção de sublime. É como se o belo tivesse atingido um outro patamar. Exato. Porque ele é dialético. Porque, ao mesmo tempo, a noção de sublime é diferente da noção de belo. Porque na noção de sublime, você não tem controle nenhum. Então, ela é dialética em si. Porque você se deslumbra, mas, ao mesmo tempo, você pode morrer. Então, você está no fundo do mar? Você pode se afogar. Você tem que tomar cuidado. Você está olhando para o céu? Às vezes, você está em um lugar muito alto. Então, exemplos de experiência de sublime são cascatas, montanhas, paisagens. Coisas em que você não tem pé, sabe? Que, de fato, a sua pequenez, você morre por nada. Então, isso tira a sua palavra. Tira o seu ar. E pode tirar a sua vida. Então, é essa a noção de sublime. Então, pessoas que se jogam de paraquedas o tempo todo, elas buscam sempre essa noção de sublime. É muito bonito, vai. É uma descrição muito rica dos processos artísticos que as pessoas têm hoje. O Schopenhauer, apesar dele ser muito ranzinza e pessimista, acho que a gente é pessimista também. Por isso que eu gosto dele, eu acho, talvez. Mentira. Eu gosto dele mesmo, porque eu sou assim também. Eu digo, quem concorda comigo? Você não precisa falar nada. Mas descreve muito bem o sentido dos museus hoje para as pessoas. E aí, o Schopenhauer coloca níveis, ele coloca graus de experiências artísticas. Isso, na opinião dele, há várias discordâncias. Em relação à noção de belo, estimulante e sublime, parece que é bem razoavelmente consensual, mas a questão do grau de percepção estética das coisas, ele coloca que o grau mais baixo de percepção estética seria a arquitetura. Não é que a arquitetura seja feia, nada disso, mas ela é um nível mais basal, mais cotidiano. Então, se você faz coisas arquitetonicamente bonitas, você estimula o dia a dia das pessoas. Você não chega a estimular o belo. A pessoa que mora numa casa feita por um arquiteto, ela não acha ela bela todo dia, mas ela acha agradável, dá um senso de bem-estar. Aí vem a jardinagem, experiências de jardinagem. Então, ele falava para as pessoas fugirem do jugo da vontade, cultivarem um jardim, por exemplo. Tem a ver com o budismo, o budismo fala muito disso, o budismo japonês, sobretudo. Escultura, já é um nível mais alto, porque tem a ver com a perfeição e tal. A pintura, a poesia e o nível mais alto é a música. Das produções humanas, na busca da noção de sublime. A música é o que chega mais perto do sublime. Mas são todas coisas construídas pelo homem. Então, isso. É como se o homem tentasse, com o trabalho, com a sua construção, atingir um sublime que a natureza consegue ter por si só. Exato. Muito boa observação. Por quê? Porque vivemos sob o jugo da vontade. Então, a natureza, para a gente, é sublime porque, na verdade, ela controla a gente. Então, o homem tenta transcender isso com criações próprias, buscando o sublime. E ele acha que, nessa hierarquia, a música é algo que chega mais perto. Tem pessoas que discordam disso. Uma delas é uma pessoa que já falamos, que é o Adorno. Adorno fala que, na verdade, a música distorce. A música, na verdade, ela parece ser sublime, mas, na verdade, ela faz com que você não seja controlado pela natureza, mas sim controlado pela indústria cultural. É por isso que você tem o funk, você tem essas músicas, qualquer tipo de música da indústria cultural, que é retuitada, reouvida centenas de milhares de vezes, gera essa noção de sublime e de agradável, mas, ao mesmo tempo, te prende numa lógica de uma vida que você não merece viver, que é a vida do trabalho. Agora, entramos na parte regressiva dos museus. Então, os museus são extremamente importantes para estimular essa desconexão do jugo da vontade e a noção de belo, estimulante e sublime. Então, tem uma coisa positiva. E esse insumo para o autoconhecimento, etc. Completamente. Mesmo que você não saiba nenhum artista, quando você vê uma peça artística que te puxa, você vai ter interesse de conhecer um pouco mais. Ou, por exemplo, você vai num museu de antropologia e você vê povos, como era a exposição às roupas de diferentes povos. Isso te atrai, isso te dá ideias, isso tira você de uma certa posição. O objetivo dos museus é exatamente esse, fazer você pensar. O Schopenhauer puxa uma ideia do Kant, ele se baseia muito no Kant. O Kant tem um livro que chama Crítica do Poder do Julgamento, do julgamento estético. Inclusive, ele tem coisas sobre estética, que o Kant descreve a lógica do isso é bonito. Por que as pessoas falam isso é bonito? E aí tem uma frase que eu gosto muito que o Kant fala, que o Schopenhauer concorda parcialmente. Então, a frase do Kant é a seguinte, pensamentos sem conteúdo são vazios. Pensamentos sem conteúdo é vazio. Intuições sem conceitos são intuições cegas. Schopenhauer concorda muito com a primeira parte, ele fala, pensamentos sem conteúdo de fato são vazios. Então, quando você está pensando, mas na verdade você não está pensando, é um pensamento vazio, você está alienado. Quando você está alienado, você está sendo como um animal. Então, você está sendo controlado pela vontade. Então, todo pensamento tem que ter um conteúdo, você tem que saber porque você está pensando. Então, quando você observa uma obra de arte, você está sendo preso e você está criando um conteúdo. Nossa, isso é bonito. Então, o pensamento virou um conteúdo. Mas Schopenhauer discorda da ideia da intuição sem conceito, é uma intuição cega. As intuições, elas devem ser livres, segundo ele. Então, quando você observa uma obra de arte, você tem, nossa, isso é bonito. E você tem aquele estado de plenitude por um tempinho, isso não deve virar um conceito. Por exemplo, que é o que o crítico de arte faz. Ah, isso é dadaísmo. Racionaliza esse momento sublime. Exato. Kant achava que devia ser racionalizado. Devia. Inclusive, era um dos imperativos categóricos. Schopenhauer fala que não. Isso deve ser solto. Porque quando você racionaliza, você perde uma coisa e é exatamente aquilo que você quer. Então, por exemplo, Schopenhauer falava que você não precisa fazer um curso de arte para ir no museu. Vai no museu. Vê as coisas. O museu devia ser na rua, todo dia. Se ele estivesse vivo hoje, ele acharia o máximo. Pichação. Todo tipo de produção que gere alguma sensação estética. Para ele, está tudo ali. Ou Florença, que está tudo na rua mesmo. Exato, isso. Essas cidades artísticas que tem, Veneza, enfim, arquitetonicamente bonitas. Ele era a favor de tudo isso. E é verdade. Faz sentido, né? Mas agora falando... Então, temos algumas evidências, mesmo filosóficas, mas descritivas, com muitas bases. Eu vou deixar uns artigos falando disso. Mostrando que, por exemplo, quando você tem um hábito de ir a museus, ver a sua história, a história dos seus antepassados, a história ou o que vai acontecer para frente, isso reafirma a sua memória autobiográfica. Falando de neurofisiologia. Memória autobiográfica é a sensação de que você é você mesmo e de que você pertence a um lugar, né? Então, você ir, por exemplo, num museu que tem a ver com as suas raízes, isso torna elas mais sólidas. Você melhora as suas memórias sobre as suas raízes, né? Tem um artigo, vamos deixar na descrição, que visitar museus para pessoas que têm demência, no início da demência, faz com que o quadro mais crônico de demência demore mais para acontecer. Então, não é que ir em museus cura demência, mas retarda bastante, né? Sobretudo em nações que são mais homogêneas. Então, os idosos visitarem museus é algo muito importante. Porque isso é importante para a nossa estrutura cerebral, assim? Sim, para a sua estrutura de memória de si mesmo, também, né? Você perceber, não, isso aqui eu conheço, isso aqui tem a ver comigo, então... Alimenta o quê? A sua sanidade, é isso? Não, aumenta a sua noção de self, de eu. Então, falar, eu faço parte de um grupo, eu faço parte desse lugar, né? Então, se, por exemplo, se você tem uma... Os seus antepassados são de Portugal, né? E o Brasil tem uma relação muito grande com Portugal. Então, você vai num museu e vê uma coisa... Mesmo que você não lembre, mas vê uma coisa que é de portugueses, de alguma forma tem uma relação com você. É igual quem quando você foi para o Japão. Você não é japonês, mas se sente um pouco. Dá essa sensação de proximidade. Ah, eu vim daqui. É igual quando eu fui para a Turquia, uma vez, né? Eu não tenho nada a ver, mas ao mesmo tempo tenho. Isso é uma forma de museu ao céu aberto. Se você visitar os seus antepassados no museu, ou de verdade, gera essa... é resiliente, né? Diminui a probabilidade de demência, tá? Então, os museus são super importantes, mas tem um aspecto negativo. Mas? Mas tem... Agora falamos toda a parte boa, que é muito bonito, por sinal. Mas tem um aspecto negativo, que é a instituição museu, né? Porque, de novo, museus podem ser ao ar livre. Cidades são museus, cidades antigas são museus, né? Há um aspecto negativo. A instituição museu me lembra a instituição igreja, porque os mitos religiosos também têm muita beleza. Então, fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso aqui. Muito bom. Mas a instituição igreja tem vários problemas. E é um pouco um paralelo que eu faço com a instituição museu versus a plenitude e o sublime e o belo que o museu proporciona. Você tem algum exemplo que vem assim na sua cabeça? Na verdade, assim, eu passei a frequentar museu muito mais depois de adulto. E à medida em que eu comecei a frequentar museus, à medida em que o tempo passa, eu fico cada vez mais melancólico dentro de um museu. Por quê? Porque eu não consigo separar o fato de que aquele objeto que está ali exposto é fruto de um roubo. Ou de um saque. Ou de uma apropriação. Ou de uma apropriação. Ou qualquer tipo de apropriação. Eu acho que isso é mais forte ainda quando a gente está falando de peças arqueológicas, obviamente, já que a gente está falando de fósseis, cerâmicas, pedaços de monumentos que foram removidos de um outro continente, trazidos para dentro de um cubículo, que geralmente é mantido por milionários e bilionários. Ou estados. Ou estados, mantidos também por milionários e bilionários, e que se apropriam daquela peça que faz parte, na verdade, de uma outra cultura. Sob um pretexto de estar conservando a história daquele povo, quando, na verdade, sequer aquele povo tem acesso a essa história. Sim, exatamente. E você, na verdade, apresenta como uma parte do todo. Então você reduz a história do outro à parte que você está apresentando. E aí me vem à cabeça, assim, em que momento da história aquele objeto especificamente deixou de ser produto de um saque, ou de um roubo, ou de uma invasão, ou de qualquer coisa que valha, e passou a ser simplesmente uma transação comercial. No caso de acervos particulares, por exemplo. Isso, por exemplo. Ou mesmo de Estado. Não é porque é de Estado que ele é menos apropriação. Sim. Ele simplesmente está sendo mantido por um outro tipo de dinheiro. Mas a apropriação, a dinâmica de apropriação é muito parecida. Sim. E isso tem me causado um pouco de melancolia. quando eu vou visitar um museu, assim. Então, é um dilema emocional que tem a ver, ao mesmo tempo, com apreciar o belo, ou apreciar o sublime, ou apreciar aquela referência, mas, ao mesmo tempo, a tristeza de perceber que aquilo é produto de algum tipo de apropriação cultural. E isso faz com que haja uma perda da característica dessa exposição artística de propiciar em você o ciência de belo. Exato. Logo, mostra... Ele acaba intervinindo negativamente na experiência. Isso. E logo, mostra que, no fundo, nós somos animais que servimos apenas para competir e nos reproduzir. Então, na verdade, reafirma a noção de que a vontade está te controlando. Que droga. Né? Basicamente é isso. Que droga. Vamos deixar na descrição um artigo muito interessante que é sobre inclusão cultural, exclusão cultural e os papéis formativos dos museus. Tá? Que é um artigo muito interessante de um sociólogo e crítico de arte falando sobre o papel histórico, mas também regressivo dos museus. Que explora exatamente esse ponto que o Ken comentou. Então, os museus, sobretudo os museus ocidentais, apareceram muito no final do absolutismo, começo dos estados-nação. Você já tinha museu antes, mas eram os museus particulares. Sim. Né? Que, sobretudo, na época das cruzadas, né? Que teve as invasões, aí as pessoas traziam coisas mesmo. Uhum. Né? E no início era roubo mesmo, trazia, porque era para aparecer para o cara bacana colocar na sala dele. Uhum. Então, você acha que no século XIII você tinha lojinha de souvenir? Não tinha lojinha de souvenir para você comprar um ímã de geladeira, né, gente? O cara ia lá, matava alguém ou tirava um teco da parede e trazia, porque tinha um desenhinho bonito. É isso. Ele é, ao mesmo tempo, um troféu, é, ao mesmo tempo, um adorno. Isso. E, ao mesmo tempo, uma maneira de deixar registrado, historicamente, uma conquista. Que eu ganhei, e você se fudeu. Basicamente isso. Uhum. Eu não esqueço, eu estava em Paris, no Louvre, do lado do Louvre, perto do Arco do Triunfo, tem um obelisco gigante. Sim. Aí você olha aquele obelisco, eu ficava, os carros passando em volta, aquele poluição destruindo, pra cacete o negócio, porque o meu bagulho não é de concreto. Aí você olhava aquilo, aquilo era um totem que ficava do lado de uma pirâmide do Egito. Porra, os caras tiraram aquilo e colocavam no meio dos carros. Né? Pra quê? Né? Mas, enfim. Aí você vê pelo outro lado também, você tem estruturas assírias, antiquíssimas, seis, sete mil anos, né? Lá na região da Síria, aí vai o Estado Islâmico, explode a parada com o dinamite, aí você, entendeu? O mundo é dialético, né? Você deixa com os caras, eles explodem, você deixa aqui, enfim. A vida é assim, né? A vida é... Volta no Schopenhauer de novo, que merda, né? Pois é. Que desgraça. Pois é. Eu não consigo deixar, eu estava querendo fazer um final melancólico, não melancólico, mas eu não consigo, não dá. E isso me remete até à extermínia de povos nativos. Ah, com certeza. De determinados lugares, de todos os lugares, né? Enfim, quando você extermina os nativos de um lugar, você está se apropriando da terra dele, né? Sim, da memória, quando você leva as coisas, né? Exato. É. Isso mostra, por exemplo, mais uma evidência para mostrar a gravidade do que diz respeito à destruição de museus, né? E o desrespeito que os brasileiros têm aos museus, né? Vamos deixar dois links do Nerdologia, muito bons, um sobre o Museu Nacional, Dois links sobre o... Um sobre o histórico do Museu Nacional e o outro sobre as perdas que o incêndio do Museu Nacional, por conta de problemas de cuidado, acabou gerando ao patrimônio histórico e mesmo do Brasil. mesmo para quem não sabe, o Museu Nacional no Rio de Janeiro, ele pegou fogo e detonou a maior parte do acervo. Foi a maior perda de informação desde o começo da República, assim, foi algo gravíssimo. Sim. E, não menos importante, teve, dois anos antes, teve o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo. Vamos deixar um link também descrevendo o que existia no museu antes dele ser, porque pelo menos alguém filmou, o que existia no museu antes dele ser destruído, né? Eu ouvi dizer que ele vai ser reconstruído, o Museu da Língua Portuguesa. Vai. Pelo menos, como é o Museu da Língua, né? E a língua não morreu, dá para você fazer alguma coisa. Esse ainda tem salvação, né? Tem. Em relação aos acervos biológicos. Já o acervo arqueológico e biológico do Museu Nacional, esse não tem volta. Não tem. Isso mostra que, na verdade, isso acontece muito em nações jovens, né? Então, por que que se destroem muitas coisas, por exemplo, no Oriente Médio? São nações, historicamente, são antiquíssimas, mas enquanto nações, países, são jovens. Então, nações jovens têm uma dificuldade de reconhecer sua própria história, têm memória curta, né? Nações mais seculares, a Europa tem essa tendência porque no passado eles eram imperialistas e levaram as coisas, então eles têm essa tradição. De novo, tudo é dialético. É, dialético. Tudo é dialético. Então, encerrando esse episódio, temos muitas evidências para dizer que museus não podem curar doenças, mas podem minimizar o impacto de doenças crônicas, Sobretudo a demência e também melhorar a memória das nações sobre sua própria história. Essa é uma doença que não afeta as pessoas, mas afeta a política de vários países e, infelizmente, a gente também. É, e para mim, especificamente, também tem esse efeito de melancolia e tristeza. É, não é só você. Desculpa, gente, eu queria fazer um final mais feliz. e outros ouvintes também têm uma sensação, um sentimento parecido com o meu. Quando visitamos museus, escreve para a gente. Isso, compartilhe suas angústias. NARU RODÔ Ilustríssimo Ouvinte. NARU RODÔ Você sabia que pode ajudar a manter o NARU RODÔ no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra NARU RODÔ podcast. E você já sabe, aqui no NARU RODÔ quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta para a gente ou quer comentar algum episódio? Escreva para nós. podcast. naruhodô.com.br Repetindo. podcast. naruhodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. NARU RODÔ Esse podcast é apresentado por p9.com.br . . . . . . . . .